O jogo no Teodorico Guimarães em dois vizinhos era válido pela 16ª rodada do Paranaense. Os dois times empatados em pontos. O Galo saiu na frente na falta rolada por Wendel e chutaço de Anderson Negão. 1 a 0 para a festa da torcida do Galo. Depois, Luquinha atacou pela direita e na sobra, Vitinho chegou batendo no canto de Dudu. 2 a 0 dois vizinhos. Faltando seis minutos para terminar o primeiro tempo, Sinuê foi empurrado, mas deixou a sola na perna de Wendel. Aí iniciou uma confusão. Samurai foi para o empurra-empurra e levou um soco de Fragoso. A arbitragem de Ponta Grossa deu amarelo para Wendel e Sinuê e expulsou apenas o jogador Jackson Samurai do pato. Muita confusão. Quando a bola voltou a rolar, Rodriguinho encontrou Sinuê que descontou 2 a 1. Logo depois, o técnico Lacerda foi expulso. Segundo o pato, os torcedores, que ficaram muito próximos do banco do time, faziam provocação ao elenco patobranquense. O espaço é colado com o banco onde o pato ficava, sem muita proteção. Lacerda deixou a quadra muito irritado. E o primeiro tempo terminou com vantagem do dois vizinhos, 2 a 1. Outra reclamação do pato, que não tinha segurança suficiente e sem a presença da polícia militar. O jogo só reiniciou com a chegada da polícia no segundo tempo. Na volta do intervalo, Samuca lançou Dudu Pereira, que bateu no canto. Empate do pato, 2 a 2. Mas no escanteio cobrado por Wendel, Anderson Negão, de primeira, encontrou Vitinho para fazer 3 a 2 galo. O pato reclamou que a bola de Anderson Negão havia saído, mas o gol foi confirmado. E no contra-ataque, Anderson Negão tabelou para receber e fazer 4 a 2 galo. E ainda teria mais confusão. Dudu Pereira, por essa falta, foi expulso. Ele já tinha amarelo. De jogo, ficou nisso. Dois vizinhos 4, Pato Futsal 2. Ao final do jogo, nova confusão. O atleta Gé do Pato Futsal denunciou o ato racista de um torcedor que estava nas arquibancadas. Gerou um tumulto. Mas com a presença da Rotam, os envolvidos foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência. Na tabela, o dois vizinhos sobe para o quinto lugar, com 33 pontos. O Pato permanece em oitavo, com 30.